Alô meu agente, não deixe o samba morrer, porque é com muito prazer que começamos mais um Encontros do Samba. Neste programa que vamos mostrar o que as escolas de samba apresentarão para o Carnaval de 2014. E para realizarmos o nosso Encontro do Samba, temos a parceria da Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre e também participação da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre do Grupo Especial. Neste primeiro programa já teremos uma grande escola, Acadêmicos da Orgia e um papo gostoso, muito especial com o Sérgio Peixoto, um senhor do Carnaval. E também, você que é da Zona Sul, Estado-Maior da Rexinga, Encontros do Samba está no ar. Daí, Acadêmicos da Orgia! Se você não der conta, deixa pra mim que eu tô no clima! No clima, verde e branco! É pura emoção, Calus Medina embalar meu coração A verde e branco engalanada é que saudade do cantar do nosso sabiá Oh, a lua! A lua de prata iluminava o céu cortado de estrela A bola se transformou em nuvem cinzenta Arazóia, Curimã, assim surgiu A voz que os comandes descobriu Por onde, por onde passava Só admiração, só admiração deixava No floresto, os intocáveis Saudoso cordão Ao acadêmico chegou Por ocasião O mestre de estrela Então ela brilhou Com o seu talento Pelos palcos Descontar Não tem problema Nesse amor Grandes parcerias Lisas melodias Cantou No swing Samba rock Ou MPB Meu balanço na avenida É pra você Não tem problema Nesse amor Grandes parcerias Lisas melodias Cantou No swing Samba rock Ou MPB Meu balanço na avenida É pra você Na ospa Na ospa O maestro Encantou Quando a elegente Humilde Apresentou As alegrias Da vida Óbalo arte Por cantar Sua paixão E nobre arte Na avenida Era o arco Que nos fez sonhar Sua trajetória Singular Esclareceu Pra se agudir Toda cidade No catávão Brincando Eu digo a verdade E sempre É samba Luê Sou eu Sou eu Quem vai dizer Que só foi Imperadora Tem o quê Rompeu fronteiras E nos deixou Sementes a brotar Alô, harmonia Para sempre Seu legado eterniza É pura É pura A emoção Que a luz Medina Embalar Meu coração A verde e branca Engalanada É que saudades O cantar Do nosso Sabiá Que belo samba Que a gente escutou Aqui Do Carlos Medina Falando de Carlos Medina Essa lenda Do carnaval de Porto Alegre Grande cantor E a Academia da Orgia Está fazendo Essa bela homenagem Eu que tive a felicidade Também De entrar na Imperadores E a infelicidade De ele estar saindo Da Imperadores E parou de cantar Aí então Mas a Academia da Orgia Está de parabéns Estou aqui com o Maurício E o Vladimir Para a gente conversar Um pouco sobre a escola Maurício Seja bem-vindo aqui No Encontro do Samba E conta um pouco Para a gente Como é que foi o trabalho Para chegar no desenvolvimento Desse enredo maravilhoso Que vocês vão falar De Carlos Medina Obrigado Vinícius Desde já a gente agradece O convite Bom, a gente começou A trabalhar o 2014 Desde maio E aí com a escolha Do samba Do tema enredo Da proposta do Dilmaeiro Que chegou para nós E como a primeira escola De samba Do Carlos Medina Foi o Acadêmicos Eu acho que a gente Chegou ao acordo De fazer essa homenagem Acho que tem tudo a ver A escola está dando Uma virada E aí nada melhor Do que começar Essa virada Falando do mestre Falar em virada A Academia da Orgia Ainda continua sofrendo Desde o ano passado Que a gente falou Aqui no encontro do samba Continua sofrendo ainda Com o pessoal Que não gosta Do samba E está tentando tirar A Academia da Orgia Como é que vocês estão trabalhando Sobre isso Ensaios Dias de ensaios Como é que vão trabalhar Tanto que vocês foram Fazer um ensaio No Comanches Então como é que está Sendo esse trabalho É, continua bem complicado Para nós A relação a ensaios A gente começou fazendo A partir de novembro Nós fizemos o ensaio Lá em cima No Comanches E agora em dezembro Já está liberada a quadra Para a gente estar fazendo Todo sábado Então a partir das 21 A gente está fazendo Nosso ensaio Na nossa quadra E aí a gente Fizemos um ensaio Na Deixa Falar Também em Alvorada A gente está Com as co-irmãs Abrindo as portas Para nós A gente está conseguindo Fazer o nosso ensaio Bateria e Harmonia Também já reúnem E estão passando o samba Então isso aí A gente vem alinhando E o pessoal todo Se ajudando A gente está Conseguindo fazer O povo do samba Que não conhece Academos da Orgia Academos se encontra Na Ipiranga No bairro de Santana E sofre Sofre um pouco Com o descaso Ali Do pessoal Que atirar A quadra dali Mas com certeza O Academos ali Está há muito tempo Antes das pessoas Que estão morando ali O Fladimiro É um dos compositores Do samba E o intérprete da escola Fladimiro Como é que foi Ter uma inspiração Para falar de Medina A gente que é cantor E é complicado De falar de Medina A gente A gente tentou Juntar O tema Que foi dado Do Dimaí Mas muita coisa A gente conheceu Do Medina A sua trajetória Sempre foi uma pessoa Que trabalhou Em torno do carnaval Fazendo o melhor Para essa festa popular Então a gente foi pesquisando Com a parceria Com o Leandrinho Oliveira E o Julinho do Porto A gente foi pesquisando Pesquisando Até chegar Nessa máxima Que foi do samba A gente teve também Outro concorrente Que também fez um belo samba Mas a gente saiu legal Porque a escola escolheu Para a nossa composição Foi feito Algumas mexidas nele E ele acabou Ficando com essa temática Achei que ficou bem legal Bem pra cima E puxar o samba Falando de Medina Olha Sinceramente Vai ser complicado Até porque a gente gosta muito De Medina E já se foi Mas a gente gosta muito Da pessoa E do personagem Que é o Medina Medina pra nós Dentro do carnaval É quase um ícone Então pra cantar O Medina Vai ter que ter muito coração Tanto nós A escola E eu acredito Que o arquibancada Será que vai rolar Um grito de guerra Lá Mais ou menos Parecido com ele Já está rolando Já está rolando A gente está fazendo Nas apresentações O grito dele Os dois gritos dele Que é Alô Harmonia Vamos lá coral A gente faz também Pra deixar bem marcado Que é Carlos Medina Hoje Acadêmicos É só Carlos Medina Se prepara pra cantar Que só vou terminar De conversar com o Maurício O grupo de trabalho Maurício Como é que está Preparado Olha A gente está com Um grupo muito bom Vinícius De trabalho O pessoal Que a gente já Conhece O pessoal Que entrou no projeto Acreditou no projeto Do Academics Pra 2014 Então hoje A gente conta Com um grupo Grande E focado Focado Ao título Ao projeto Que a gente tem montado ali E para o carnaval A escola vem com Quantas alas Quantas alegorias Como é que está sendo Esse projeto Olha São 14 alas Dois carros Mas a princípio Dois tripés Que a gente vê Então a escola vem grande A princípio De 500 a 700 componentes Em 50 minutos Que a gente tem De apresentação A escola vem É bastante grande Fafá Vamos cantar mais um pouco Vamos se vai Vamos lá então Cademos da orgia Samba 2014 Lua Acadêmicos Lua Acadêmicos Lua Harmonia É pura emoção Carlos Medina Embalado Meu coração A verde e branco Engalanada Que saudade do cantar Do nosso sabiá É pura emoção Carlos Medina Embalado Meu coração A verde e branco Engalanada Que saudade do cantar Do nosso sabiá Oh, lua A lua de prata iluminava O céu montado de estrelas Borra se transformou Em nuvem cinza Araçóia, curibã Assim surgiu A voz que os comandes descobriu Por onde Por onde passava Só a admiração deixava No floresto Se intocava Em saudoso cordão Ao acadêmico Chegou Por ocasião O mestre de fila Então ela brilhou Com o seu talento Pelos palcos Descontar Não tem problema Nesse amor Grandes parcerias Lindas melodias Cantou No swing Samba rock Ou MPB Meu balanço Na avenida É pra você Não tem problema Nesse amor Grandes parcerias Lindas melodias Cantou No swing Samba rock Ou MPB Meu balanço Na avenida É pra você Na ospa Acadêmicos da Orgia Essa bela Essa bela rodada Zé Vocês são esposos Estavam no Acadêmicos da Orgia Estavam no Império da Zona Norte E agora estão Pelo primeiro ano Chegando Na Acadêmicos da Orgia Como é que está sendo Para vocês Chegar na escola Assim E já dançar Para Carlos Medino Em primeiro lugar Agradecer ao acadêmico Pela A força E é muito bom Estar Defendendo essa bandeira E homenageando Carlos Medino Eu sei que é bom Porque em 2004 Eu fui campeão Na primeira escola Que eu fui Primeiro puxador Foi na Acadêmicos da Orgia Então eu sei Que essa escola Tem uma energia Muito boa E vocês vão sentir Isso na avenida Então acho que Vamos usar a tua energia Para ir em busca Desse título também A Acadêmicos da Orgia Está batendo Ali na trave Vai e sobe Quando não vence Daqui a pouco Tem o problema Da quadra E ela vai Continua 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 Para vocês Que estão chegando Agora Qual a mensagem Para o pessoal Que gosta da Acadêmica Da Orgia Que já teve Uma grande torcida E hoje ela está Meio dispersa Qual a mensagem De vocês Para trazer o povo De volta para a escola A gente pede Que a comunidade E todos aqueles Que são fãs De Carlos Medina Que venham fazer Esse trabalho Com o Acadêmico Da Orgia Porque eu acho Que é a união Que faz a força Não existe barreiras Que vão fazer O Carnaval De Acadêmicos da Orgia Dar essa parada Eu acho Que não era Bem esse Esse recado Que a escola Quer dar Ela quer levar O tema Para a avenida Representando Esse grande Intérprete Que foi Carlos Medina Eu acho Que a comunidade Tem que chegar Mais junto Todo aquele Que foi Um grande Apreciador Do Carnaval E de Carlos Medina José Isão Sabe por que eu fiz Essa pergunta Porque eu sei Que vocês Dentro do Carnaval Não são somente Mestre Sala E Porta Bandeira Vocês tem um trabalho Que fazem Fantasia Para o pessoal Conta um pouco Dessa história Também Bom Esse ano Eu e as onzas A gente faz 23 anos De Mestre Sala E Porta Bandeira Temos um ateliê De fantasia E a gente Quer levar Esse trabalho Junto Acadêmicos da Orgia Para somar E quem quiser Vir conosco Essa é a hora Carlos Medina É o tema E o trabalho Está bem feito Queria agradecer Aqui já Diante do irmão O pessoal Da Imperadores do Samba Que vieram Agora acompanhar Todas as escolas Tem uma bateria O pessoal Estava pedindo Muito quando Passava para o Vinícius O programa está bom Mas precisa de uma bateria Também junto Para acompanhar o pessoal Comece a sala a dançar Porta Bandeira Dançar O passista Então agora A gente tem Uma mini bateria Que é os meninos Meus amigos Meus irmãos Da Imperadores do Samba E também Queria agradecer Mais uma vez Meu amigo Tom E a família Mano Toda a rapaziada Aqui do Tom Astral Que agora A gente vai cantar Vamos cantar? Bora Bora? Então Homenagem A Carlos Medina Fofá Chega para cá Vamos cantar Vamos embora Vamos embora Tomaior Tomaior Zé Zanza Uma homenagem a Carlos Medina O grande cantor Ouvir o som aí também Beleza foi Ver o Medina na avenida Beleza foi Sentir a vida renascer em mim Quando foi A maçarela e a manada Brincou, curtiu, visitou Alô, do seu nome! Do seu rieto com amor